Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a diquinha de hoje é esse bolo mousse de limão muito fácil e muito saboroso mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saborosa vamos lá então vamos a nossa receita do nosso bolo mousse de limão vamos fazer no liquidificador vamos colocar aqui três ovos inteiros 100 ml de óleo 100 ml de suco de limão 100 ml de leite vou deixar na descrição do vídeo abaixo tá uma pitadinha de sal uma xícara e meia de açúcar a minha xícara é de 240 ml e raspas de um limão vamos bater tudo no liquidificador e eu já volto vamos bater por mais ou menos um minuto esses ingredientes aqui eu tenho um bol vamos passar o nosso batido para cá não esquecendo que meu forno já está pré aquecido a 180 graus é um bolo de 30 a 40 minutos isso depende de forno a forno passamos para cá vamos colocar agora duas xícaras de 240 ml de farinha de trigo a minha farinha de trigo tá peneirada vamos colocar aqui junto com o fuê vamos misturando e aqui mais ou menos um minuto com o fuê vamos bater bem aqui misturamos bem a nossa farinha de trigo olha que bacana que fica agora vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó e vamos misturar misturar também e agora a gente vai colocar na nossa forma levar para assar e o tempo eu passo para vocês porque é de forno a forno então de 30 a 40 minutos ou até mais tá então aqui está bem batido agora vamos colocar na nossa forma eu tenho a forma untada eu untei com margarina e farinha de trigo a minha forma tem 36 de diâmetro vamos colocar nossa massa aqui está agora eu vou levar no forno e eu volto assim que ela se tiver assadinha tá bom então até daqui a pouco retirei do forno 35 minutos vou deixar esfriar bem e a gente já vai começar a fazer a nossa cobertura tá bom então até daqui a pouco então gente enquanto esfria o nosso bolo ali a gente vai fazer a nossa mousse de limão para essa mousse eu vou usar três caixinhas é de creme de leite duas caixinhas de leite condensado uma gelatina sem sabor já hidratada e 150 ml de suco de limão então vamos bater aqui no liquidificador vamos colocar os nossos creme de leite os nossos dois leite condensado o nosso suco do limão e a gente vai bater bem vamos lá batemos agora vamos colocar nossa gelatina sem sabor e vamos bater tudo novamente mais ou menos um minuto vamos lá batemos aqui está o nosso bolo já bem frio eu vou furar dar uns furos assim furamos bem agora eu venho com leite e a gente vai regar o nosso bolo com leite então vamos lá pode pôr à vontade agora eu vou deixar sugar bem esse leite e eu já volto com a nossa mousse tá aqui sugou bem o leite olha aqui ó agora a gente vai colocar a nossa mousse de limão e daqui a gente vai levar pra gelar meus amores então vamos lá olha essa belezura gente do céu isso tá bom demais vou ajeitar aqui direitinho então gente já vou colocar na geladeira assim que estiver bem geladinho bem consistente na nossa mousse de limão eu volto e mostro para vocês a textura tá bom então até mais hoje gente olha já retirei da aqui na geladeira a o nosso bolo mousse de limão eu já coloquei umas raspas de limão agora eu vou cortar e mostrar para vocês a textura vamos lá e aí gente olha aqui foi o máximo que eu consegui tirar não estragou olha aqui que bacana que tá a nossa o nosso bolo mousse de limão olha aqui a textura desse bolo vou colocar no pratinho e mostrar para vocês olha aqui meus amores olha essa belezura gente do céu ficou muito bacana agora vou colocar no pratinho a gente voltei ela aqui meus amores a belezura que está esse bolo olha essa massa que perfeita que perfeita agora vamos experimentar que eu estou curiosa gente do céu chefe meus amores que delícia que maravilha olha uns bolos de uns dos bolos mais gostoso mais molhadinho que eu já saborei tá bom demais então meus amores eu espero que vocês têm gostado da dica e eu espero também que vocês façam e se você gostou deixa aquele joinha olha aqui meus amores temos bolo mousse de limão para a minha família toda olha essa belezura então um beijo e até o próximo vídeo olha aqui fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí